Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Cubot King Kong 3, então bora pro vídeo. O King Kong 3 é fabricado pela Cubot e é mais um daqueles celulares do ramo de resistência, vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e ele roda o Android 8.1. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 293. Seu processador é de um P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.65 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras só temos a divulgação da fabricante da câmera traseira que é fabricada pela Sony e possui o flash, a frontal não foi divulgada. A traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal possui 13 megapixels. A câmera traseira consegue gravar em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LDDR4X na frequência de 1600 MHz. Memória interna 64 GB expansível até 128 GB. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips ou um chip e um cartão micro SD. Bluetooth 4.2 possui NFC, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e A-GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 6.000 mAh, fabricada pela Cubot, com uma entrada de energia de 5V 2A até 9V 2A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto front e a parte frontal, disponível nas cores preto e um peso de 280 gramas. Vale ressaltar que ele possui a proteção IP68, que atesta que ele é a prova d'água e também a prova de poeira. Seu valor R$ 860,00, com o link para a compra disponível tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário. Seus prós ficar no seu processador, o Edge P23 é ótimo tanto em economia de bateria quanto em desempenho de maneira geral. E por menos de R$ 900,00 ele é uma opção muito interessante. Memória RAM 4GB com Android 8.1 e o Edge P23 vai rodar liso qualquer coisa que você colocar no smartphone. Seja jogos, seja aplicativos durante o dia a dia, como ficar fazendo troca entre aplicativos, Facebook, WhatsApp, Instagram, você vai perceber que não tem delay e também os aplicativos não ficam lentos conforme você vai usando. Sua bateria, 6.000 mAh com o Helio P23 vai durar o dia inteiro, pode ficar tranquilo. Além do mais que ele possui quick charger 9V 2A, então você vai carregar a bateria um pouco mais rápido. Resistência, por ter um corpo em policarbonato com a Gorilla Glass 4, a resistência dele é elevada comparado com outros segmentos de smartphone, já que quando ele receber um impacto, você deixar ele cair no chão ou bater com ele em alguma coisa sem querer, o corpo do smartphone vai absorver o impacto e não vai acabar quebrando ou trincando a tela. E ele possui a IP68, então porventura se você acabar deixando o smartphone cair em algum lugar molhado, cair dentro d'água ou deixar cair na terra, ele não vai ser prejudicado por conta disso, já que a certificação IP68 certifica que ele é resistente à água e também à poeira. E os contras que não são tão contras assim, mas é muito importante falar, porque tem gente que às vezes não tem noção, é que a espessura dele é 1.33cm, então eu recomendo que você pegue aí talvez uma régua e veja quando tem 1.33cm que talvez não seja confortável para a sua mão. E também o peso dele é um pouco elevado, 280g. Eu sei que quem procura smartphones do segmento de resistência, não liga tanto para esses detalhes, mas é muito importante que você verifique se vai ser talvez viável você ter um smartphone com essas especificações. Mas foi isso, me diz aí, você compraria o Cubot King Kong 3? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Cubot King Kong 3, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.